Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um simples, mas poderoso segredo que se for proferido da maneira correta vai trazer de forma garantida para a tua vida em apenas um ou dois dias o valor de 10 mil reais em dinheiro vivo. Acredite, essa é a forma mais fácil, rápida e poderosa de puxar dinheiro do universo de Deus para a sua vida, usando apenas a energia que sua fé é capaz de canalizar e o resultado é 100% garantido e se manifesta em pouquíssimo tempo. Você deve apenas recitar uma oração com muita fé, colocando bastante energia nas palavras proferidas e então, após finalizar a oração, você deve repetir uma frase secreta que vou ensinar no final desse vídeo, de hora em hora, durante todo o seu dia, para então, de forma milagrosa e sobrenatural, no dia seguinte, o valor vai aparecer para você de uma forma completamente inesperada e surpreendente. Gente, eu mesmo já comprovei o poder desse segredo que estou compartilhando com vocês e eu garanto que você não vai se arrepender. Apenas faça a oração com muita fé e gratidão a Deus e, após isso, repita as frases que vou te ensinar de uma em uma hora durante todo o dia. E pronto, você não precisa fazer mais absolutamente nada para manifestar incríveis dez mil reais em sua conta. Pois Deus irá te recompensar por sua grande fé e confiança no poder divino, manifestando imediatamente o seu pedido. Tenha a certeza e convicção dos planos de Deus para sua vida e em seu poder manifestador. Dessa forma, todas as coisas começarão a dar certo e você irá começar a escrever uma nova história de riqueza, prosperidade, fartura e abundância. Pois, quando oramos e pedimos a Deus por riquezas, nos tornamos humildes, sinceros e aumentamos cada vez mais a nossa fé, pois compreendemos que toda riqueza vem de Deus e que, sem Ele, nada é possível. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto de muitas outras formas, se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal, ou ainda doando qualquer valor através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. E desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Então agora, com muita fé e com peito cheio de gratidão, vamos iniciar a oração e eu peço que não esqueça de, logo após finalizar o texto, comece imediatamente a repetir as afirmações que vou deixar no final do vídeo. Não esqueça também, que devem ser pronunciadas de uma em uma hora durante todo o seu dia, ok? Então agora vamos relaxar e se conectar com o Divino. Acalme o seu coração, respire fundo algumas vezes. E quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Querido Deus Pai, Criador do Universo e de todas as coisas, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, eu me apresento diante de Ti agora, em Sua majestosa presença onipotente, anunciando a minha humildade, resignação, sinceridade, fé e reconhecimento de Seu poder e grandeza sobre minha vida. Querido Pai Celestial, saiba que é a minha fé em Ti que me faz continuar todos os dias, mesmo diante de todos os problemas e dificuldades que estão rondando minha vida e que estão me travando o crescimento. E por todas as vezes que parece que o tempo ruim não vai passar, eu sei que o Senhor jamais vai me abandonar. Nessa humilde oração, eu Te louvo e reconheço toda a Sua grandeza. Eu entendo que sem Sua mão e proteção em minha vida, nada sou. por isso, me ajoelho diante de tanto poder e com muita humildade louvo o Teu nome em gratidão por essa incrível bênção que estarei recebendo de hoje até o dia de amanhã. O Senhor sabe muito bem do quanto estou precisando desse milagre urgente, pois só o Senhor sabe das dificuldades que tenho passado e de minhas lutas para melhorar de vida. E é por isso que nesse momento eu abro meu coração e declaro todo o meu amor por Ti, chamando Teu nome e Te pedindo para que comece imediatamente a abrir todas as portas da riqueza divina e prosperidade para mim. Eu creio em todos os milagres financeiros que o Senhor é capaz de operar em minha vida. Eu creio na transformação imediata através de Teu poder bondoso e Te peço meu Deus para que entre agora em minha casa com Teu poder e força para destravar meus caminhos, para retirar toda a miséria, escassez e pobreza de minha existência. Ó Deus, abra as portas da prosperidade divina. Fazer-me prosperar ricamente a partir de hoje. não para que eu possa me tornar arrogante, ganancioso e egoísta, mas para que eu possa honrá-lo e glorificá-lo com toda a força de meu coração e com toda a riqueza concedida por Ti, irei abençoar além da minha família a vida de muitos que precisam. Coloque em meus caminhos Deus, os Teus anjos da prosperidade, preencha a minha vida com fartura e abundância para que a riqueza obtida através do Teu poder se transforme em amor por meus irmãos em Cristo, aqueles que estão necessitados e por meus entes queridos que tanto sonho em ajudar. Dê-me paz e segurança neste dia. Transforme a minha vida atual em uma grande e afortunada vida, bem-sucedida, próspera e feliz. Transforme o meu coração e remova da minha vida toda a dificuldade e todas as energias negativas que estão me impedindo de prosperar. Retire toda a inveja, toda a cobiça e toda a ganância de perto de mim. Nesse momento, eu creio que a prosperidade divina está entrando em meu lar e também em minha vida. Tudo isso nesse exato momento enquanto estou orando essa oração de louvor com muita fé e gratidão por essa grande bênção recebida. Pelo poder que há no nome de Jesus, nesse momento, eu levanto a minha voz e profetizo que em apenas um dia receberei um milagre de Deus através de minha fé canalizada nas palavras de poder. Receberei a quantia que desejo, dez mil reais em dinheiro, que deste momento em diante a riqueza não pare mais de chegar e me acompanhar para sempre. E para que isso seja possível, meu Pai, te peço que removas de meu coração tudo o que está impedindo a chegada dessa riqueza, que sei que tenho direito e sou merecedor, pois sou teu filho. Remova da minha vida, Senhor, todo o sentimento de derrota e toda a escassez, todo o sentimento de pobreza e fracasso, desânimo e falta de fé. Pai, eu creio fielmente que me darás os recursos que preciso para alcançar o que te peço. O valor de dez mil reais até o dia de amanhã será manifestado por ti e eu te agradeço por toda a vida, sendo uma pessoa justa, de coração nobre e agradável a teus olhos, te honrando e glorificando todos os dias. Que assim seja. Então, agora, gente, eu peço que pronunciem essas frases poderosas durante o dia inteiro e, caso nesse momento já tenha caído a noite, inicie o processo logo pela manhã no dia seguinte, repetindo de hora em hora durante todo o dia as frases que seguem. Frase número um, eu sou filho de Deus, portanto, tenho o poder de criar o meu próprio destino e sorte. Frase número dois, eu amo o dinheiro e o dinheiro me ama. Frase número três, ao final desse dia, eu desejo e ordeno que chegue até minha quantia de dez mil reais. Frase número quatro, e que assim seja cumprido, em nome de Deus, estou pronto para receber e não aceito não como resposta. E por último, frase número cinco, esse dinheiro vai trazer muita alegria e prosperidade para mim e para todos ao meu redor, para todo o sempre. Amém.